Quer aprender como fazer uma instalação personalizada do Windows 10 e 11? Onde você vai escolher os itens que você quer que o Windows instale e depois que você fizer a formatação do seu computador vai estar só os aplicativos que você definiu consumindo menos memória RAM, menos processador mas mantendo a segurança do Windows Update, do Windows Defender ponto de restauração Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar o passo a passo até a formatação, vou mostrar fazendo a instalação e como ficou o resultado final da configuração que eu vou criar junto com você no passo a passo Não se esqueça, se gostar do vídeo, deixa um curtir e confere se já está inscrito no canal e depois deixa um comentário o que você achou, se você conhecia esse método de personalizar o instalador do Windows e vamos para o vídeo Primeiro passo, vamos fazer a criação do pendrive atualizado do Windows 11 faça a busca pela palavra Media Creation Tools já completa aqui o Windows 11 primeiro site, baixar o Windows 11 desce a página, a parte de criar mídia clique em baixar agora download, executa o arquivo aqui ele pergunta um sim ou não ela fica preta, que é a parte de segurança do Windows no sim ele vai executar ajeitar, coloca o pendrive, lembrando que esse pendrive ele vai ser apagado por completo para fazer a gravação então faço um backup antes de tiver alguma coisa importante unidade flash USB, avançar aqui eu tenho um HD externo e um pendrive então muito cuidado se tiver mais de uma unidade escolhe o pendrive clique em avançar ele vai fazer o download, todos os arquivos e fazer a gravação no pendrive só aguardar, pendrive concluído vamos clicar aqui no concluir conferir aqui pendrive já está criado está salvo aqui no favoritos é esse endereço aqui vou deixar no link na descrição nesse site nós vamos estar criando a configuração gerar um arquivo XML vou colocar aqui em português uma lei de traduzir aqui para ficar mais fácil caso você tenha um arquivo que você já fez só que atualizar ele, mudar algum item você importa ele aqui nessa parte ele já preenche todos os ajustes que você escolheu e você só vai alterando aqui ele tem uns presets prontos que aqui é o padrão tem uma configuração e saída mínima no caso eu vou fazer passo a passo aqui para a gente poder acompanhar primeiro passo aqui tem os tópicos está vendo? vai seguir nos tópicos vamos colocar aqui português Brasil está bem no começo aqui português Brasil aqui ele pergunta português Brasil se eu quero adicionar algum outro idioma de teclado eu não vou adicionar nenhum aqui selecionar configuração de idioma interativamente durante a instalação do Windows eu marcar aqui ele vai perguntar se eu quero escolher qual que é o idioma mas como eu já defini aqui em cima português Brasil ele vai pular essa etapa aqui ele vai perguntar do processador vou deixar o Intel AMD 64 bits configuração configuração então aqui a gente consegue ignorar o TPM inicialização segura permitir que o Windows seja instalado sem conexão de internet eu posso habilitar aqui essa parte aqui faz com a instalação do Windows procure passo nome raiz não vou mexer nesse aqui não preciso então agora aqui nome do computador deixa ele criar também se você quiser definir toda a formatação ali que você fizer o nome da máquina ficar com tal nome você pode escolher aqui e colocar o nome no caso vou deixar para definir automático aqui como está sistema operacional compacto esse sistema operacional compacto é uma questão de compactação de arquivo que ele faz para quando você vai instalar em um SSD pequeno por exemplo aqui dos notebooks com 32 GB de memória de armazenamento aí essa opção ajuda você colocar aqui usar o sistema operacional compacto no caso deixa ele decidir que é o padrão eu prefiro deixar aqui os horários determina também de acordo com a região particionamento e formatação é aquela parte que a gente vai deletando as partições e criando ali fazendo do jeito que a gente quiser tá eu vou deixar para a gente interagir e criar aqui daria já para deixar definido uma configuração eu prefiro eu criar deixar no particionado interativo vou descendo edição do Windows ele vai perguntar se você vai usar uma chave se você já quer deixar a chave inserida aqui aí no caso vamos colocar uma chave escolhe a versão que você vai utilizar é a Pro se é Home no caso vamos deixar a Pro mesmo conta de usuário aqui ele já vai criar a conta de usuário para as contas locais aqui então no caso vou tirar aqui vou colocar isso aqui usuário ela vai ser um administrador mesmo entendeu nome da conta nome de exibição pode deixar também usuário e eu vou deixar sem senha primeiro logo faço o primeiro logo na conta de administrador criado acima vai ser a conta de usuário e o que mais aqui ele dá a opção de criar uma conta online mas nós não vamos nós definimos essa opção aqui de cima então ele vai criar uma conta offline criação de senha as senhas não expiram política de bloqueio de conta usar política padrão não vou mexer nisso deixo padrão ajuste explorador de arquivo usar configuração padrão oculta qualquer arquivo que tenha atributo oculto então é o padrão que já vem no Windows também eu deixo menu iniciar barra de tarefas mostrar caixa de pesquisa somente ícone esconder aqui você pode ir ajustando se você quer esconder aquela caixa de pesquisa ele deixa você personalizar pra mim não influencia deixo assim aqui dá pra desativar alguns outros itens como a notícia previsão do tempo se eu quiser desativar eu marco aqui alinhar à esquerda a barra de tarefas ficar parecido com o Windows 10 ali o iniciar no canto esquerdo ativa aqui se quiser ocultar o botão de barra de tarefas tem que não mostrar todos os ícones na bandeja não mostrar resultados do Bing na pesquisa do iniciar então se você quiser esses ajustes você vai ativando de acordo com o seu gosto e janela do Windows 10 aí aqui você configura os blocos ficam no menu iniciar aqui no caso é a configuração do iniciar do Windows 10 e aqui embaixo do Windows 11 como estou fazendo a criação aqui pra um pendrive do Windows 11 então é aqui essa opção eu vou deixar os aplicativos padrão ali os blocos eu vou remover todos os blocos entendeu aqui pode ser um personalizado que você faz por linha de comando vou deixar o padrão mesmo ajuste do sistema desativar o Windows Defender desupdate desativar o Arc todos aqueles controles que tem no Windows inicialização rápida que faz aquele arquivo de hibernação que ele salva pra desligar e ligar mais rápido o Windows então aqui você pode ir ajustando de acordo com a sua necessidade que você prefira muita opção aqui permite a execução de arquivo não atualizar crime data e hora e tal tornar o Edge desinstalável essa opção aqui ele modifica e deixa você remover o Edge se você não quiser ele ele tem essa opção também impedir criptografia do disco caso contrário o Windows é bonito então isso aqui é interessante aquele BitLocker se você não quiser que o BitLocker ative ele deixa marcado aqui desativar sons do sistema tem bastante opção desativar configuração do mouse clear pasto in old aí o que mais aqui é feio efeitos visuais isso aqui é novo aqui você pode já definir melhor desempenho eu vou deixar aqui melhor desempenho pra gente depois acompanhar ou aqui eu posso até personalizar e marcando os itens que a gente tem lá na janela de configuração o que eu quiser desabilitar vou deixar o desempenho pra depois concluir a formatação a gente confere como que tá ele realmente deixou desse jeito ícones da área de trabalho que é legal já dá pra deixar ativado eu quero este PC e cadê o que já fica e arquivo de usuário vamos por esses três três itens suporte a máquinas virtuais aqui não vou mexer não vamos utilizar configuração de Wi-Fi ignorar configuração ignorar configuração já dá pra deixar configurado uma Wi-Fi com a senha ele já instala e já conecta automaticamente na sua Wi-Fi eu vou deixar pra interagir com o Windows mais abaixo configuração expressa o Windows não virar dados diagnósticos vai desabilitar tudo é aquelas perguntas que o Windows faz na instalação e aí já deixa tudo desativado configuração tecla tecla de bloqueio tem como você habilitar caps lock você vai entrar ligado ou desligado configurar o estado inicial se você quiser que já liga com o non-lock ligado você pode vir personalizar aqui então vou deixar o padrão também configuração personalização e ativação quando a página estiver disponível as cores tema de cores também não vou mexer papel de parede cores sólidas você pode personalizar também aqui que a parte interessante que é dos aplicativos aqui nós vamos remover a Windows vem com vários aplicativos e muitos não querem e não precisam então verifico os aplicativos que você deseja remover e aqui a gente começa a desabilitar então por exemplo visualizador câmera copilite família tá vendo pode ir tirando aplicativo do Xbox Windows vem com vários verifico os aplicativos que deseja remover então eu marquei o que eu quero que remova executar script personalizado arquivo CMD tem os tipos de arquivo então se eu tiver um script CMD ou um arquivo de registro eu posso vir aqui e definir aqui também para ele executar no final script modificar registro também já tem opção para você embutir mais opção de script primeiro usuário que fizer login após a instalação vai rodar esse script aqui então aqui a gente vai ajustando controle de aplicativo do Windows Defender aqui nós não vamos mexer pode deixar o padrão espaço reservado para mais componentes também não vamos mexer procuração de download aqui a gente pode personalizar o nome desse arquivo para evitar que toda a instalação ele execute esse comando e limpe a instalação e aí você tem que fazer um comando manual aqui que ele dá o exemplo aqui da linha de comando nós vamos deixar o arquivo no nome padrão dele então aqui embaixo enviar formulário aí aqui baixe XML vamos colocar aqui baixe XML já baixou aqui deseja manter esse arquivo aqui certo então agora eu vou pegar esse arquivo eu baixei vou copiar ele vou copiar ele vou aqui no pendrive e vou colar ele aqui esse é o procedimento então eu já tenho aqui dentro todas essas configurações quando eu fizer a instalação do Windows ele já vai ler esse arquivo e fazer todos os ajustes no final da instalação agora vamos para a parte da instalação para ver como que vai ocorrer o passo a passo então agora vamos para a parte da configuração eu vou mostrar no ambiente virtualizado para ficar mais fácil a gravação para vocês eu estou utilizando uma ISO eu já coloquei o arquivo aqui dentro então o arquivo que a gente criou lá no site eu já coloquei dentro dessa ISO agora e no VirtualBox eu já defini ela como a ISO que seria o CD de instalação e vou dar um start aqui na máquina repare que ele já pulou toda aquela introdução de idioma aquelas perguntas de tipo de versão para instalar porque a gente já definiu que era português e brasileiro ia ser a versão pró e a gente só não definiu a partição então pegou nessa parte o disco está sem uso então é só clicar em avançar ele mesmo já vai criar as partições e dar sequência pare que ele já começou a executar a script começou a aparecer os comandos sendo executados personalizando o Windows o processo é demorado aí demora agora aguarda ele terminou a primeira etapa ali de instalação para cair direto nessa tela de acesso à internet vou colocar aqui não tem internet pode ver que ele pulou aquela etapa do português do idioma do teclado aquelas coisas a gente já havia configurado tudo lá no arquivo XML só foi para a questão da conexão de internet que a gente não colocou o Wi-Fi o que iria conectar a gente fazer passo a passo terminou a instalação não perguntou o nome de usuário não perguntou aquelas configurações diagnósticos se quer que coleta dados aquelas etapas que pede na conclusão da instalação do Windows ele pulou tudo porque a gente havia definido tudo agora vamos conferir alguns pontos que a gente personalizou por exemplo aqui a gente já confere que apareceu os ícones que a gente tinha definido os três aqui esse edge já entrou aplicativos tem nada todos os aplicativos repare que está bem mais mais leve nada parte de Windows Update Configurações vamos naquela parte de desempenho configurado o desempenho para melhor desempenho também tudo desativado todos os ajustes que a gente escolheu ele efetuou o nome a gente não mexeu deixou ele criar esse é o Windows Update vai contar aqui os programas que estão instalados são o Edge e o André instalação muito leve consumo de memória 2GB de memória instalação 11 agora começou a baixar as atualizações então a gente conseguiu fazer uma instalação do Windows 11 bem mais leve continuando com atualização de segurança Windows Update Windows Defender pelo menos ativo para a proteção criar ponto de restauração teria que ser desativado mas ele começa mesmo desativado a gente tem ativa define aqui um 10GB importante deixar ativado essa dica aí também que vale um curtir no vídeo salvo às vezes de dar um problema no Windows você consegue fazer uma restauração e outra parte é a parte do BitLocker que fica aqui em sistema sobre descendo aqui a parte BitLocker aqui embaixo aqui deixa eu ver é está desligado versão Pro ela tem essa opção alguns notebooks eles ligam com BitLocker ativado e aí se você não salva o código de recuperação você acaba tendo um problema um dia dá uma pane no sistema você não consegue acessar os dados do HD para fazer um backup agora você já tem um arquivo de configuração pronto você pode deixar ele salvo dentro do seu pendrive quando você quiser fazer aquela instalação limpa você transfere o arquivo para a raiz do pendrive esse arquivo aqui poderia criar uma pasta pendrive aqui e deixar ele guardado até fazer a instalação normal com todos os aplicativos padrão deixa ele fora da raiz quer fazer uma instalação personalizada traz esse arquivo para a raiz do pendrive faz a instalação normal você vai ver que ele vai seguir essas etapas que eu mostrei aqui para você gostou do vídeo? deixa nos comentários eu quero saber sua opinião se eu falei se eu falei algo que não ficou claro tem alguma dúvida pode me perguntar que eu respondo você viu que é uma instalação bem fácil de fazer é só você ir lendo e ir completando ali as etapas e o resultado final é bem interessante não se esqueça dá um apoio aí curte o vídeo se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos até a próxima valeu